O terceiro BAEP aqui em São José dos Campos hoje está desenvolvendo uma ação junto com crianças carentes. Desse nosso encontro é justamente que a criança perca aquele paradigma de que a polícia é má, que a polícia está para agredir, não é nada disso. Então, que eles se aproximem das viaturas da polícia. E hoje nós estamos tendo essa amostra aqui, as crianças andando nas viaturas, brincando com os nossos cães, olhando o helicóptero de perto, conhecendo o nosso centro de operações e agora vai ter uma surpresa que eles ainda não sabem. O Papai Noel vai chegar aqui numa viatura do BAEP e vai distribuir brinquedo para todas as crianças. E esses brinquedos foram adquiridos de forma voluntária por todos os policiais militares do nosso batalhão. Então é uma festa muito bonita, é época de Natal e para melhorar a nossa imagem, a imagem da polícia militar como a protetora das pessoas de bem. Legenda Adriana Zanotto